Salve, rapaziada. Tudo certo com vocês, gente? Corinthians hoje perdeu pro São Paulo. Parabéns aos envolvidos aí, ó. Conseguiram estragar meu final de semana. Corinthians hoje não entrou em campo. O São Paulo não entrou no campo pra, tipo, meter 5 ou 6. O São Paulo tirou o pé do acelerador, certo? E, mano, Corinthians hoje, dois jogadores expulsos. O Fagner, pra mim, não é novidade o Fagner ser expulso. O André Ramalho deu logo uma cotovelada no Luciano. Então, besta é quem cai em pressão de Luciano, certo? E o Corinthians tentou. O Corinthians foi valente, mas, mano, não adiantou. O Iroberto fez o gol lá no São Paulo, tava ganhando de 2x1, mas, mano, não adiantou nada. O Corinthians deu uma sorte que o Fluminense perdeu pro Atlético-Goliense de 1x0. E o Corinthians tem que torcer pro Vitória perder o jogo contra o Internacional. Porque, senão, gente, vai ficar muito complicado. O Corinthians precisa urgentemente sair dessa zona do rebaixamento. Não adianta estar bem nas Copas e não melhorar no Brasileiro. Não adianta. Então, o Corinthians vai ter que acender o sinal vermelho, mano. Porque tá complicado. Obrigado.